Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é a abertura de caixa do ciclo 1, tá? É o primeiro pedido. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. Aqui eu fiz 71 pontos, se eu não me engano, e eu não peguei a revista, né? Não ganhei a revista porque é acima de 80 pontos. Então, eu marquei, mas eu já fiz outro pedido acima de 80 para poder virar a próxima revista para eu fazer aqui para vocês, tá bom? Então, fica aí a dica. Quem for pedir 70 e precisar da revista, tem que pedir acima de 80, tá? Para virar do próximo ciclo. E assim vai. Então, vamos lá, vamos iniciar. Aqui é tudo pronto e entrega, tá? Não tem pedido de cliente, porque eu fiz esse pedido, eu estava viajando e eu pedi mais para poder chegar à revista e acabei comendo bola. Ó, eu pedi lá na promoção, que estava na compra de três, né? Sairia mais barato na própria revista do consumidor. Então, eu peguei uma de algodão, caixa de sabonete e peguei duas amora e flor de cerejeira. Vamos ver se dá para ver aqui. Ah, e tem em poro esse daqui também, tá? Ó, mais uma ameixa e flor de cerejeira. Peguei três rolon desse daqui do Kayak Urb, que também estava na promoção. A compra de três, né? É sempre na compra de três, ó. Então, aqui tem um, dois e aqui três. Esse daqui também, o hidratante, é aquele lima e flor de laranjela. Aquele que pode, é do verão agora, né? Que pode colocar na geladeira. Eu já usei dele, é muito bom. Ele é bem leve, não fica colando nada. Absorve muito rápido. Na compra de dois também estava saindo mais barato, lá na revista do consumidor. Então, eu peguei dois. Não está querendo focar, né? Não sei o que está havendo aqui no momento. Aí. Então, eu peguei dois também, tudo para pronta entrega. Aqui, ó. Um e dois. Aí, veio a amostrinha. Eu já tenho a amostrinha lá. Então, para você vender, como muitos clientes não conhecem, você tem que dar a amostrinha para ele. Eu deixei uma aberta para poder me demonstrar na hora, né? Aí, ó. O óleo 7, né? Que veio aqui de brinde. Que é de amêndoas doce mesmo. É aquele tradicional, né? De 200 ml. Dá para escolher esse e, se eu não me engano, um hidratante. Já nem lembro mais, ó. Mas eu acho que é um hidratante. E eu escolhi o óleo 7. Porque eu só tenho um. Eu tinha 7, 8. Eu vendi tudo agora para o final do ano. Graças a Deus, né? Ó, peguei um lápis para sobrancelha. Esse daqui é o castanho. Tem o claro, tem o castanho e o castanho escuro. Ó a cor que ele fica. Eu achei ele um pouquinho escuro, né? Eu achei que ele era um pouquinho mais claro. Porque eu estou acostumada a comprar castanho de outra marca. Ó. Deixa eu ver se eu abro. Esse aqui eu comprei para mim mesmo. Que o meu está acabando. Mas eu vou fazer o teste com ele. Da aquarela eu nunca usei. E aí é só para vocês verem que ele é um pouquinho escuro. Não é tão clarinho como os outros castanhos que a gente está acostumado. Vamos lá. Peguei dois kits desse daqui de sabonete da Sol, né? Esse daqui é o Frescor. Comprei dois... São dez sabonetes, né? Comprei dois joguinhos de cinco. Então aqui tem dois. Que estava na promoção também. E quem puder aproveitar, está numa promoção boa. Coisa que quase não vem, né? Quatro. Aqui seis. Oito. E deve ter mais dois perdidos por aí. É, eu acho que veio pouco no um. Acredita? Não é até aqui. Acho que é um aqui. E outro aqui. Dez. Então foram os dois joguinhos. Comprei esse daqui também. Natura Homem. Que vinha com o refil, né? Também é pronta entrega. Que o meu agora no final do ano para o Natal foi tudo. Acho que eu devo ter dois só lá na loja. Um ou dois. Que está nos kits. Ó, está vendo? Então veio esse com o refil. Comprava o completo e vinha o refil. Comprei três caiaque rolom. Aqui tem dois. Feminino esse daqui, tá? Também para a pronta entrega. E comprando três, também saia mais em conta. Quem puder aproveitar agora no ciclo um, aproveita. Porque no ciclo dois, na promoção que ele fica lá, três a dez e noventa cada um, ele vai estar onze e noventa, tá? Então tudo que puder aproveitar no ciclo um, aproveitem. Porque algumas coisas aumentaram o preço no ciclo dois. Tem a revista aí no meu canal. E por último, aqui as caixinhas de sabonete, ó. Que estava lá no empório. Amora e flor de lis. Tá? Eu achei até que vinha no saquinho, mas não. Veio assim, ó. Na caixinha. De cinquenta gramas. Aí eu peguei trinta, que era o máximo que eu conseguia pegar. Porque estava no precinho bom. E aí foram trinta. Deixa eu ver a validade dele, que eu sempre esqueço de passar para vocês, né? Mas vamos lá. Vinte e seis do quatro de dois mil e vinte e um. Tá boa. A data, né? Tá bem longe. Vamos ver mais um aqui só para ver, ó. Vinte e seis do quatro de dois mil e vinte e um. É isso aí, ó. Tudo vinte e seis do quatro de dois mil e vinte e um. Não é nem do quatro. É do quatro. Tô precisando usar óculos. Vamos lá. Aí aqui tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dezesseis, dezoito, aqui vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito e trinta. Então, foi esse o meu pedido. Qualquer de vocês podem deixar no comentário. E é isso. Um beijo e até o próximo.